Primeira vez que a gente vai dormir nesse posto aqui que a gente achou em direção a Dutra, a gente vai dormir aqui. É aqui que a gente vai ficar nesse postinho aqui 24 horas. O frentista disse que é bem tranquilo, passa aqui a Dutra e a gente vai pernoitar aqui. Aí, com o tiquezinho do abastecimento, a gente ganha o banho e vamos pernoitar aqui essa noite. Primeira vez pernoitando no posto. Tais aí na beirada do posto, amor? Tomando a tua gelada? Tá gelada aí? Tô vendo um torrefinho. Uma brama bem gelada. Merece, né? Depois de... Quantos graus hoje? Boa, tava até o pecido pegando no rio. Calor, né? Boa. Vou lá tomar um banho agora. Nós observando a estrada? Aqui dentro já estamos assim, ó. Aquela baguncinha. Mami já tá aqui na comida. O que temos pra hoje, mami? Hoje nós temos mandioca com linguiçinha e ovo? É. Ó, esse aqui é o omelete famoso dela. E aqui tem uma mandioquinha. É isso só, mãe? Só isso, mãe? Olha só. Olha só, tô muito safada. Ah, então tá bom. Tá suando essa, amor? Ó, agora entra a mim. Nossa, o omelete que a mami fez já saiu. Já ficou pronto, mami? Pronto. Deixa eu ver como é que ficou o teu prato. Pô, teu prato tá arrojado, hein? Tá, tô com fome, né? Tá com fome? Vai comer isso tudo aí? Vou ver, vou comer tudo. Vê se tá bom. Ficou bom? Tá com fome, aprovado? Onde eu dei, não tava tudo. Hum, delícia mesmo. Vem, Rico, vem comer. O que que tu achou aí, amor? Tá aprovado? Aprovado. Delicioso? Agora já tá olhando lá, ó. Ó, mãe, ele gostou, ó. Misturadinho da sogra. Misturadinho da sogra? Quem cozinha, não lava. Quem lava, não cozinha. E assim por diante. E o motorista, lá é o motorista, daí ele não faz nada. Só dirige, amor? Já tá de bom tamanho? O meu curió do bico doce, só dirige? O que que ele é? Botar esse apelido dele, o que, mãe? Curió do bico doce. Ó, ela é o curió do bico doce, diz a avó. Tá cansadinho, tá cansadinho. Ó. Agora ele tá descansando um pouquinho, que ele tá bem cansado. Vai fazer o café hoje, amor? Isso. Mas quando você vai se cantar. Qual foi a experiência de dormir no posto? Boa. Tranquilo. Tranquila, né? Uhum. Tirando os barulhinhos do caminhão, mas... Mas passa, né, amor? Passa. Que a gente se adapta, né? É. Acabamos de acordar. Aqui, ó. Agora, qual vai ser o nosso destino, amor? Parecido do norte. Vamos lá dar uma voltinha lá, já que estamos aqui pertinho, né? Tão olhadinho na igreja, na feirinha que tem lá. É bom ficar lá, né? Parece que lá não tem... É, lá tem um 0800 lá que dá pra pernoitar lá. A gente vai ficar lá. Não, não é 0800. Não é? Tem que pagar? Ah, tem que pagar? Tem que pagar. Não é 0800. Já ficasse dois dias 0800. Pois é, do menos 0800 não. Aí nós vamos lá, acho que paga 30 reais por carro. E aí a gente vai pra lá. Nossa, eu tava acostumada com o sol. Desce das 5 e meia da manhã, o sol já tava batendo. 5 e meia, né? Agora aqui tem que esperar umas 6 horas, né? É, umas 6 horas. Não, 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 não. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto